Pai, nós botemos uma cevazinha ali Zé do Sofá fez uma arapucazinha velha ali Aí nós botemos uma cevazinha pra ver se nós pegamos um bichozinho ali Agora as cevazinhas ali, rapaz, você é doido Cevazinha de quinta categoria, né? Paguemos só, rapaz, que 40 conto na porra de uma ceva Eu não sei se vai pegar não, hein? Porque tem bicho com uma pesta aqui Quem sabe não chega a outra pegar? Tem muito bicho, né? Aqui no meio do mato desse aqui no rio do Gasparino Deve aparecer algum bicho pra gente pegar aqui Porque ração como a peste tem, né? E ração que nem essa, ração que nem essa não existe não Será que chegou algum bicho pra gente pegar aqui? Rapaz, é filho da peste, né? Oxê, quando chegou lá o bicho lá, quando chegou lá dentro Puxa logo, você não viu aí, quando é? Aí tá certo, rapaz, não pegou, rapaz, olha aí Pega, pega aí Pega, pega Amarre nas pernas, não, peste vai sair, homem Amarre nas pernas, cabruco Chega, chega Olha lá, quem é, oxê A pãe pegou, foi o cabruco num papudo lá de fada Só sobrou os peste nos litros, homem Cê é doido, homem Coisa brava aqui na puka pequena, Deus benze O rapaz do cabruco na perna Arapucazinha pro cara pegar, porque aí não tem pareia do mundo, não Ô, filho da peste Rapaz Tem que levar pros papudos lá esse peste aí Tem tria não Ô, filho do cabro É um amor de arapuca, né rapaz? Deus benze Você filmava, Zé, só sai bom na diagonal, pô É, filho da filma É, filho da filma da peste aí É, filho da filma da peste aí Ô, filho da filma da filma! E...